O que é um cisto no ovário? Os cistos nos ovários são pequenas formações que podem ser formadas inicialmente como folículos. Na verdade, toda mulher tem pequenos cistos. Os ultrassonografistas sempre nos dizem, olha, tem microcistos. O que são esses? São pequenos folículos. E quando você vai fazer um controle de ovulação, diz, olha, você tem um cisto de 15 milímetros compatível com folículo dominante. Os cistos são pequenas formações. Como pequenas bolinhas cheias de líquido em geral. E a maioria delas são normais. São aqueles folículos que você terá, que ele vai evoluir e ele vai romper e liberar o óvulo. Mas, e será que acontece alguma coisa se ele não rompe? Quando eles superam certo tamanho, é aí onde nós vamos chamar de cistos. Então temos dois tipos de cistos. Os mais frequentes são os cistos no ovário e que são produzidos no ovário. Ou seja, que são aqueles cistos de característica funcional. O que significa cisto funcional? São cistos que começaram sendo pequenos folículos, que eles foram crescendo e, por alguma razão, depois de ter tido esse folículo natural, ele continuou crescendo e formou um cisto. Então nós vamos ver aqui um ovário normal, a trompa. Esse ovário está de tamanho normal. E aqui nós temos um ovário que está aumentado de tamanho. Esse ovário tem um cisto. E quais são os tipos de cistos? Os tipos de cistos, temos os tipos de cistos que se chamam funcionais. Funcionais são aqueles que, durante um processo fisiológico, de um crescimento de folículos. E os folículos vão crescendo. Ele vai ovular ou não e vai formar cistos. Estes cistos não são malignos. Estes cistos não produzem doenças. São pequenas situações que acontecem durante o funcionamento normal do ovário. E os cistos funcionais, qual é o mais frequente? O mais frequente é o cisto simples. Cisto funcional simples do ovário. Este é o que a maioria de vocês fica super preocupada porque foi achado no ultrassom de rotina ou durante um controle de ovulação ou depois de um mês que eu fiz um controle de ovulação ou que eu estou tentando engravidar. O que aconteceu para que ele se forme? Aconteceu que nós tínhamos um pequeno folículo e por alguma razão ele começou a crescer, a crescer, a crescer. Só que quando ele tinha que romper, ele não rompeu. Então não houve ovulação e esse cisto continuou sendo estimulado até formar um cisto, ou seja, um saquinho de líquido que não tem nada dentro mais do que líquido. E por que se chamam simples? Porque vemos só a parede do cisto e vemos dentro essa área preta que significa que é anecoico para os ultrassomografistas e sendo anecoico quer dizer que não tem nada mais do que líquido e que não tem partículas em geral muito importantes como se fosse um cisto de outra característica. Este é o cisto mais comum e o cisto que em geral cresce mais. Ah, doutor, e quando que em geral são chamados de cistos? Ou quando consideramos, olha, esse não vai ser um folículo que rompe? Senão ele vai ser, ele já é o cisto. Os folículos em geral, eles vão ter uma ovulação entre os 17 e os 24, 25 milímetros. E o que acontece se eu vou, eu já estou no vigésimo dia do ciclo e vejo um folículo que tem 30, 32 milímetros. Em geral, já consideramos, depois dos 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, mais ou menos isto, são pequenos, mas no ultrassom parecem grandes. Então, depois dos 30 milímetros, já consideramos eles como cistos. Por quê? Porque tem baixíssimas chances de realmente fazer uma ovulação. Então, já o ultrassomografista coloca presença de cisto no ovário direito, no ovário esquerdo, de características simples. Por exemplo, quando vem isto aqui. Como se forma esse corpo lúteo hemorrágico? O corpo lúteo hemorrágico, o folículo, ele quando faz ovulação, ele libera o óvulo e este não foi um folículo que não rompeu. Foi um folículo que sim, ovulou, só que quando rompe a parede, pequenos vazinhos podem estar nessa parte, e aí ele tenta obstruir isto, para quê? Para regredir e formar um corpo lúteo, que é uma pequena estrutura que vai se reabsorver. E o que aconteceu nesse caso, que parece que temos um corpo lúteo aqui de 3, 4 centímetros? O hemorrágico é porque ele sangrou mais do normal. Por isso que ele se chama corpo lúteo hemorrágico. Quando nós temos um sangramento, é aí onde nós vamos a ter esse acúmulo de sangue dentro daquele pequeno cisto, que deveria ter sido involuído. Mas ele rompeu, juntou-lhe sangue, e começou a acumular, acumular, acumular. Este sim é mais frequente de que seja um achado quando você consulta por causa de dores. Por exemplo, o momento periovulatório. O que quer dizer isto? Estou na metade do ciclo, senti bastante dor, tive relações, estava fazendo controle de ovulação, senti muita dor, e fui no pronto-socorro, fizeram o ultrassom, e eles descobriram que eu tenho esse corpo lúteo hemorrágico, o cisto hemorrágico. Qual é a dificuldade deste? Bom, primeiro, é um dos mais frequentes, como eu já comentei para vocês, e ele produz dor. Por quê? Como tem um pequeno vasinho que está sangrando, e em geral ele sangra, mas ele só sangra dentro do ovário. Então, é um pequeno folículo, rompeu, se fechou, e ele começou a acumular líquido, 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 e ele sangra. O que pode acontecer de ruim com este corpo lúteo? Dependendo do tamanho, ele pode incomodar mais ou menos, pode produzir dor, e enquanto ele está acumulando sangue, às vezes, e muito raras vezes, isto depois nós vamos ver, quanto, ele pode sangrar para fora também. Mas quando tem esse sangramento para fora, realmente é muito raro, você tem dor, a maioria das vezes, ele sangra só um pouquinho, e depois não sangra mais, então a conduta, em geral, não é com cirurgia. Quais são aquelas causas desses cistos? E como, por exemplo, este cisto que é super comum, que é o cisto simples. Então, quais são as causas? Vamos ter, por exemplo, ciclo irregular. Por que o ciclo irregular pode produzir cistos simples? Como vocês lembram, quando eu falei, a maioria dos cistos são estes, os achados são os cistos simples, e os cistos simples é um folículo que não rompeu. Então, quando nós temos ciclos irregulares, às vezes, esse ciclo pode ter alterações dos hormônios. Então, ele cresce um folículo no momento, depois ele não ovula, e começa a crescer fora do tempo. Então, ciclos irregulares estão associados mais a cistos ovarianos. Usos de indutores da ovulação. É isto vocês que são, muitas de vocês estão tentando engravidar, muitas de vocês usam indutores da ovulação, muitas de vocês se auto-prescrevem, ou seja, usam sem orientação médica, sem acompanhamento do médico. Esses indutores da ovulação, eles podem inibir a ovulação. Então, como falei para vocês, o cisto simples é um folículo que foi juntado líquido, ele não ovulou por alguma razão, como, por exemplo, o uso de indutores da ovulação em dosagens muito altas, ou fora de controle com o médico, ele não ovula. Ele não ovulou, continua crescendo. Por quê? Porque o seio é o indutor da ovulação. Ai, doutor, mas o nome de indutor da ovulação? Sim, o nome diz que você vai induzir a ovulação, mas não necessariamente que você ovule. É por isso que sempre falo, quando você utiliza indutores da ovulação, você tem que ter prescrição médica, acompanhamento com o ultrassom, e idealmente, acompanhamento também com o teu médico. Se ele vê que não ovulou, o ideal seria prescrever um medicamento para que ele rompa, e não que forme um cisto. Mas bom, sempre, como falo para vocês, acompanhamento do especialista é o que vai te levar mais rapidamente para você conseguir uma gravidez. Outra das causas é uso de anticoncepcionais de maneira irregular. Doutor, eu tomei o anticoncepcional, mas parei dois dias, depois voltei a tomar, ou comecei o anticoncepcional nos oitavos dias do meu ciclo. Quando você não usa o anticoncepcional de maneira regular, ou tem alguns escapes que você esqueceu, pode acontecer que isto faça com que cresçam alguns folículos, só que de alguma maneira eles estão inibindo ou alterando o teu perfil hormonal, e aí ele não consegue ter uma ovulação, ou ele cresceu por você ter esquecido e não chega a ovular. Outra das causas também é o uso de DIU, aquele contraceptivo que, bom, aquele, sim, é um método contraceptivo de que você utiliza dentro do útero. Os que têm medicação, então o DIU hormonal, o nome comercial em geral é Mirena, ele tem um hormônio que em alguns momentos ele inibe a ovulação também, quando ele inibe a ovulação, mas ele não inibe o crescimento de folículos. Então é muito frequente ver mulheres com DIU que têm hormônios que vão consultar, ou no rastreio, no check-up ginecológico, nós vamos achar esses cistos ovarianos. Nós vamos ter aqueles cistos que são os não funcionais ou patológicos, mas estamos falando sempre de cistos benignos, porque a expectativa em mulheres entre 18 a 50 anos é que a maioria dos cistos, grande, grande, grande maioria, ou seja, mais de 99,5% vão ser cistos benignos, benignos, sejam funcionais ou não funcionais, ou seja, podem ser patológicos, mas a principal preocupação quando vocês veem cistos, sempre dizem será que é câncer, será que é câncer, tem um tumor benigno, não, tem um tumor, não, eles são a grande maioria das vezes, na etapa, diríamos, da idade reprodutiva, enquanto você tem ciclos, a grande maioria são funcionais ou alguns patológicos, mas a grande maioria não são câncer, então, tenho preocupação pelo câncer quando eu acho um cisto? Não, a menos que você esteja na pós-menopausa, você já parou de ovular e de repente aparece um cisto, aí se tem que prestar mais atenção. Quais são os cistos não funcionais, ou seja, que não é aquele simples, não é aquele corpo lúteo morrágico que são também frequentes? Um dos mais frequentes é o endometrioma, não sei se vocês ouviram falar daquelas células que estão dentro do útero, que se chama endometrio, que por alguma razão elas saem fora do útero e se implantam no ovário e aos poucos, com todos os ciclos, elas vão aumentando e formando cistos. É um cisto diferente, nós já vamos ver qual é. Teratoma, algumas células do ovário, ou seja, alguns folículos, elas começam a se reproduzir automaticamente automaticamente e produzem muitos, 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 muitos tecidos. Esse é o outro menos frequente que se chama teratoma. Isso tem cabelos, tem células gordurentas, tem osso, às vezes, tem dentes, é realmente um cisto bem diferente, bastante raro e não é tão difícil de diagnosticar a ultrassom, então isso é possível que o ultrassomografista realmente ele saiba facilmente diagnosticá-lo. Música Legenda Adriana Zanotto